Fala pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora Rosa e esse é o meu canal. Que eu vou contar finalmente pra vocês onde eu trabalho. E eu vou mostrar pra vocês a minha rotina trabalhando num banco francês chamado... Então gente, muitos de vocês que me acompanham aqui já sabem que eu trabalhava realmente em condições de imigrante quando eu cheguei aqui em Portugal. Então eu trabalhei em uma loja, de novo, nada contra, trabalhei em uma loja. Mas eu tinha muito desejo em ter um trabalho em que eu pudesse me arrumar para o meu trabalho, em que eu pudesse trabalhar também de casa. E Deus preparou essa porta pra mim e eu vou mostrar pra vocês finalmente como é a minha rotina trabalhando pessoalmente e trabalhando em casa. Porque eu tenho um trabalho híbrido, a gente não dá sabendo falar a palavra. Então tem dias que eu vou pessoalmente e tem dias que eu fico em casa. Hoje é segunda-feira, normalmente não é o meu dia a dia pessoalmente, mas como é um dia especial, que eu virei tutora. Eu sei que vocês não vão entender muito bem, mas eu estou muito feliz porque eu virei tutora. Ou seja, eu sou responsável pela formação de alguém. Porque quando você entra lá, eles te dão toda a formação necessária pra você conseguir desenvolver o trabalho. Enfim, e aí eu consegui virar tutora, que era uma coisa que eu queria muito. E eu vou começar a dar aula. Não dar aula, mas é acompanhar de perto uma pessoa que precisa aprender a atividade que eu realizo. Eu estou muito feliz. Zero maturidade pra isso. Então, hoje eu vou pessoalmente porque nós vamos nos encontrar para ter uma aula juntos. Então eu vim mostrar pra vocês como é a minha rotina trabalhando em casa e trabalhando no escritório. E aí você já me deixa aí nos comentários. Primeiro, se você sabia que eu trabalhava num banco. Segundo, se você tem vontade de trabalhar num banco. Terceiro, se você... o que você trabalha aqui em Portugal. Quarto, o que você... se vocês trabalham também assim de casa. Tipo, vai pro escritório. Ou só trabalha em casa, ou só trabalha pessoalmente. Então me conta tudo. Já estou preparada, entendeu? E hoje eu pus a roupa que eu fui o primeiro dia no trabalho, só que no calor. E agora já estamos no inverno, entendeu? Para homenagear este vídeo. Eu acordei muito mais cedo pra conseguir gravar pra vocês, tá? Então vocês me valorizem, por favor. Não vou conseguir fazer um vídeo como eu gostaria. Tipo, levando a câmera. Mas vou tentar mostrar, claro, na medida do possível, né? Porque a compliance está aí para me pegar, entendeu? Vou mostrar aquela coisa assim, plena. Minha rotina. Não é exatamente aquilo que eu faço no trabalho. Mas a minha rotina. Então, eu espero que vocês gostem. E eu quero que vocês opinem aí qual vocês preferem. Se vocês preferem, pessoalmente. Se vocês preferem, faça. Então bora comigo. Que eu já estou ficando atrasada. Minha boca nesse inverno está rachando todinha. Toda cagada. Então bora. Minha boca nesse inverno está aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.